Fala galera 4K Nex, e aí beleza? Bom galera, hoje eu quero falar pra vocês Qual a melhor moto pra ser a sua primeira moto Como escolher a primeira moto? Bom galera, é lógico que nesse vídeo aqui eu vou falar coisas que você não é obrigado a seguir Igual eu não fui obrigado a seguir quando eu comprei minha primeira moto Bom, eu vou falar aqui de moto zero Porque é o que a gente tem Nossa, só o tamanho do buraco, cara É o que a gente tem no mercado aqui, né? Porque é claro, você vai conseguir achar alguns modelos usados, muito bons e baratos Mas eu quero pegar zero como exemplo Pra ficar mais fácil, né? Pra gente poder comparar preço e tudo mais Bom O mais importante Na hora de escolher uma moto É você ir lá e sentar nela, né? Isso é meio óbvio Mas tem gente que às vezes olha e apaixona pela internet E não chega nem a andar na moto ou sentar nela Por exemplo, eu quando fui andar na... Quando eu fui comprar a minha CB300, eu tava entre a 300 e a Phaser 250 Daí eu fui lá ver a Phaser porque eu achava ela mais legal, assim, mais desinvocadona, né? Na hora que eu sentei na Phaser eu não gostei, não encaixei, sabe? Meu joelho batia lá na frente E aí na hora que eu subi na 300, encaixou perfeitamente Então varia de pessoa pra pessoa Não que uma pessoa mais alta tenha que andar de CB300 Uma mais baixa de Phaser 250 Porque eu conheço gente que é mais alta que eu e anda de Phaser 250 e adora Então tudo depende do que você tá procurando Uma coisa que meu pai me falava Que eu não levei muito a sério Mas hoje eu levo É quando eu fui comprar a minha primeira moto Ele falou assim Rafael, Honda ou Yamaha? E eu falei Ah pai, capaz mesmo que Honda ou Yamaha Tem tanto de marca aí Né? Por que que eu tenho que escolher só uma? Não posso escolher, sei lá, casinhas Que... É... Igual eu escolhi, né? Bom, mas aí por que que eu tenho que escolher só a Honda ou a Yamaha? Não posso escolher outra E se eu quiser uma Suzuki Aí, né? Alguma coisa assim Se eu quiser comprar uma Intruder Cara, a Intruder por exemplo É uma ótima moto pra ser a primeira moto Mas eu vou explicar Quando eu comprei Minha primeira moto Foi uma Kazinski CRZ 150 SM Né? A Supermoto Uma motardizinha lá Cara, a moto era uma delícia Era leve Econômica Ela só pecava um pouco no motor Né? Porque... Como ela era a minha primeira moto e tal Era até bom ela não ter muita potência, né? Não ser forte de arrancada e tal Então, assim, no máximo eu correndo com ela Ela dava 90 Se eu deitasse, assim Estilo Superman Assim, dava uns 110 Na descida Então Era bem de boa, sabe? Mas assim, ela era boa de curva Era boa de freio Suspensão dela era perfeita Então, assim Tinham coisas que eram muito boas nela Tanto que quando eu comprei a moto Eu olhei Especificação de uma e de outra E ela ganhava de especificação, né? Comparando tudo Então ela ganhava de freio Peneu era mais largo Que de uma CG, por exemplo Então Eu curti mais ela Suspensão mais alta e tal E o preço era bem mais barato Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer as revisões Na primeira revisão dela Eu falei Bom, fazendo concessionária, né? Revisão, bonitinho, pá Cara, me cobraram quase mil reais A revisão De uma moto que valia Zero Cinco mil reais Então não tinha lógica Falei Como assim, velho? Estamos cobrando um quinto Do valor da moto na revisão E outra Demorava Coisa de duas semanas Pra chegar as peças E isso quando era revisão simples Quando era revisão Que precisou trocar Por exemplo O cubo, né? Da direção e tal Nossa, cara Aí Aí foi tenso Porque aí demorou dois meses Pra chegar a peça Eu fiquei dois meses sem moto Então, sabe? Não me rolava Então por isso que meu pai falava Rafael, ou rola ou iamaha Porque em qualquer padaria Que você vai Você acha peça E peça barata E peça boa E peça barata Então essa é a vantagem, né? Tanto que quando Eu passei por isso também Na Harley Davidson, né? De falta de peça E tal Ser muito caro Então a Harley também Quando dava um probleminha Precisava trazer uma peça Nossa, cara Demorava demais 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 Quando eu Deu pau Na 48 Lá na parte elétrica dela Nossa Eu fiquei praticamente Seis meses Sem rodar com a moto Então foi o péssimo E por isso que quando Eu estressei com a Harley Davidson Eu resolvi voltar pra Honda Porque eu não queria uma moto Pra passar dor de cabeça Entendeu? Eu queria uma moto Pra curtir Pra viajar e tal Então eu falei Ah, vou de Honda Que eu sei que Honda é Honda, né? Não tem dor de cabeça O Honda ou iamaha Realmente, cara Eu aconselho muito Se você não quiser passar dor de cabeça Ir pra Honda ou iamaha E aí você tem as opções, né? De CG Tem as 125 As 160 Tem a Phaserzinha 150 Tem a Factor 150 Né? Então eu sempre opto pela segurança Aí se você tem um freio a disco Né? No caso das rondinhas aí Das Phaserz Aí tem uns freio combinado Que, cara Ajuda muito E outra E a primeira moto Você vai fazer cagada, né? Você vai Aprender a andar no corredor Você vai entrar onde não pode Vai subir meio fio Descer meio fio Acertar uns buracos Então tem que ser uma moto Que aguente isso Então eu se eu fosse comprar Uma moto hoje Pra ser minha primeira moto Eu ia comprar uma CG Ou uma Factor Que ia me satisfazer bem São motos econômicas Com manutenção barata Tem peça Qualquer cidade que você for Tem concessionária Se você quiser mudar Retrovisor Mudar alguma coisa Tem acessório Onde você quiser Você entra lá no mercado livre Tem tudo que você imaginar Pra essas motos Então Essa é a minha dica Pra vocês aí Pra primeira moto Lógico que não precisa Seguir o que eu tô falando, né? Se você quiser começar Com uma 600 Começar com uma 1000 Vai de cada um, né? Teve um amigo meu Que a primeira moto dele Foi uma Fatboy 1600 E ele andava super bem Então Tudo depende Lógico que Quando eu comecei Com a minha 150 Depois passei pra 300 Né? Você vai dando um passo De cada vez É mais gostoso Você vai sentindo O que cada moto Tem pra entregar Entendeu? O que que melhora De uma moto pra outra É Você pega uma moto Sem ABS Depois pega uma moto Com ABS E fala Nossa, mudou isso Tal Ah, beleza Então você Acaba quando você For pegar uma moto Grande Você vai ser Um motociclista Melhor, entendeu? Você vai ter mais técnica Bom, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu, é nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON